Ficou no ar Não vou deixar a timidez Me calar no momento final Se eu já consegui um sinal Tô distante, mas perto do sim Vem pra perto de mim Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Quero ser necessário a você A paixão não tem hora Vem pra perto de mim Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Não vou me perdoar de perder se você for morar Ficou no ar como eu pensei E não quis acreditar Refletir no seu olhar Quero mais é ficar com você Não vou deixar a timidez Me calar no momento final Se eu já consegui um sinal Tô distante, mas perto do sim Vem pra perto de mim Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Quero ser necessário a você Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Vem pra perto de mim Você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Eu vou me perdoar de perder se você for morar E você não tem noção, vem correndo pra perto de mim Flacion processo e baile Ficou regressivo Ficou regressivo Ficou regressivo Sem explicação, senti seu coração Se ausentar do meu sem causa e sem razão Se não tem motivos pra continuar No segundo vivo o sonho desabar Foi como acordar e você não está De um sonho pesadelo estou atormentado Volta pra mim Eu procurei saber onde foi que eu errei Será que nos teus olhos sempre te manguei Que tocou seu coração melhor que eu Hoje é tão frio onde era o nosso lar Tento me esquecer mas tudo faz lembrar Cada bom momento da nossa paixão Vem a ver O que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais Pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Vem a ver O que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais Pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada vai apagar você de mim Procurei saber onde foi que eu errei Será que nos teus olhos repetiu alguém Que tocou seu coração melhor que eu Hoje é tão frio onde era o nosso lar Tento me esquecer mas tudo, tudo, tudo faz lembrar Da nossa paixão O que sobrou de mim depois que você partiu Pra enxergar o mundo Eu sei que nada vai apagar você de mim Vem a ver Eu sei que nada vai apagar você de mim Vem a ver O que sobrou de mim depois que você partiu Não dá mais Pra enxergar o mundo se você é o meu olhar Eu sei que nada Eu sei que nada vai apagar você de mim Vem, 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 vem Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me flertou e eu percebi Senti maldade que essas doidas na minha Se enganou, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério O que não tem é mistério Sou egoísta, meu bem Mais que dois do amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance e um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de papo Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama Depois do amor Espere o café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achei Eu sei, fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me flertou e eu percebi Senti maldade que essa doida na minha Se enganou, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério O que não tem é mistério Sou algo egoísta, meu bem Mais que dois do amor não tem Se você for com o meu sonho Mais que um lance e um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Mostrar um homem de papo Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama Depois do amor Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama Depois do amor Espere o café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Fui eu que te achei Te envolver nos meus braços, mostrar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama depois do ano E espera o café, espera o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem, bebendo que eu te passei Fui eu que te achei Fala a verdade, você parou na minha Vai! Foi um estouro a noite passada, se eu contar você não vai acreditar Fui pra balada com aquela gata, tinha que ter levado alguém pra registrar Entrada VIP de camarote, a mesa bata tinha tudo pra beber DJ parou o som, falou meu nome, levanta o copo que o homem tá aí Botaram um garçom só pra servir a gente E o povo todo em volta olhando diferente Aquele clima de azaração E eu tirando a minha onda de padrão Ela me seduziu, dançando em minha frente E só olhando já entrou na minha mente Pra ir embora ela pegou na minha mão Eu saí fora pilotando esse avião Olha que moral, na presidencial Saula depois cidro com som internacional Se eu contar vão dizer que eu tô inventando Ela faz tudo que eu quero quando eu mando Pena que o final não achei legal Tava estranhando tudo tão sensacional Até agora eu não tô acreditando Quando acordei eu vi que tava só sonhando Lá se encontrou! Foi um estouro, a noite passada Se eu contar você não vai acreditar O que? Vem pra balada com aquela garra Direto Tinha que ter levado alguém pra registrar Entrada VIP de camarote, a mesa bata tinha tudo pra beber DJ parou o som, falou meu nome, levanta o copo E o homem tá indo Botaram um garçom só pra servir a gente E o povo todo em volta olhando diferente Aquele clima de azaração Que eu tirando a minha onda de patrão Ela me seduziu dançando em minha frente E só olhando já entrou na minha mente Pra ir embora ela pegou na minha mão Eu saí fora pilotando esse avião Olha que moral, na presidencial Saula depois cidro com som internacional Se eu contar vão dizer que eu tô inventando Ela faz tudo o que eu quero quando eu mando Pela que o final eu não achei legal Tava estranhando tudo tão sensacional Até agora eu não tô acreditando Quando acordei eu vi que tava só sonhando Olha que moral, na presidencial Saula depois cidro com som internacional Se eu contar vão dizer que eu tô inventando Ela faz tudo o que eu quero quando eu mando Pela que o final eu não achei legal Tava estranhando tudo tão sensacional Até agora eu não tô acreditando Quando acordei eu vi que tava só sonhando É coisa da minha cabeça ou eu estou sonhando Queria tanto te ver, tô até duvidando Que eu te encontrei nesse lugar Sem esperar Você é a minha verdade Sabe que eu não minto Coração adolescente segue seu instinto Quando te vê Quer se perder E mergulhar E mergulhar Nos teus peixos Nesse mar de amor Viajar no teu corpo Me tem Me fala que você pensou na gente Que a minha falta te deixou doente Que eu sou o único remédio pra curar Me fala que eu sou a tua saudade O teu desejo na intimidade A peça que faltava pra te completar Nos teus peixos Nos teus peixos Nesse mar de amor Viajar no teu corpo Me perder Me fala que você pensou na gente Que a minha falta te deixou doente Que eu sou o único remédio pra curar Me fala que eu sou a tua saudade O teu desejo na intimidade A peça que faltava pra te completar A peça que faltava pra te completar Me fala que você pensou na gente Que a minha falta te deixou doente Que eu sou o único remédio pra curar Me fala que eu sou a tua saudade Me fala que eu sou a tua saudade O teu desejo na intimidade A peça que faltava pra te completar É coisa da minha cabeça A peça que faltava pra te completar Eu gosto do claro Quando é claro que você me ama Eu gosto do escuro O escuro com você na cama Eu gosto do não Se você diz não viver Sem mim Eu gosto de tudo Tudo que traz você aqui Eu gosto do nada Nada que te leve para longe Eu amo a demora Sempre que o nosso beijo é louco Adoro a pressa Quando sinto sua pressa em ver me amar Venero a saudade Quando ela está pra terminar Bebe com você, já já Matinho, um buquê de rosas Rosa, russa, amã Versos e beijos e o seu nome no cartão Me leve café na cama amanhã Eu finjo que eu não esperava Eu gosto de fazer amor fora de hora Nos lugares proibidos com você nos lá Adoro surpresar Me se engatar Chega mais cedo aqui Eu fico que eu não esperava Eu gosto da falta Por falta mais juízo em nós Pedir telefone Se do outro lado é a sua voz Adoro a pressa Quando sinto sua pressa em ver me amar Venero a saudade Quando ela está pra terminar Me bebe com você, chegando já Eu gosto de fazer amor fora de hora Lugares proibidos com você Lugares proibidos com você Adoro surpresar Lugares proibidos com você Adoro surpresar Adoro surpresar Lugares proibidos com você Adoro surpresar Chega mais cedo o amor Eu finjo Que eu não esperava Lugares proibidos com você Lugares proibidos com você Lugares proibidos com você Lugares proibidos com você Mergulhei até me afogar Vai ser duro te esquecer, mas não vou perdoar Esse dom Deus não me deu, não dá Me doei demais, é assim se a gente ama Muito além do que devia amar Reviver me traz, dor no peito, amor reclama Por querer, só quem me faz chorar Tudo que eu te dei, joga fora tudo que eu deixei Deixa quietos os planos que contei, fecha a porta por onde eu entrei Risca o meu olhar, na foto que a gente fez no mar Derrete a aliança que ficou, quebra tudo que foi desse amor Me doei demais, é assim se a gente ama Muito além do que devia amar Reviver me traz, dor no peito, amor reclama Por querer, só quem me faz chorar Tudo que eu te dei, joga fora tudo que eu deixei Deixa quietos os planos que contei, fecha a porta por onde eu entrei Risca o meu olhar, na foto que a gente fez no mar Derrete a aliança que ficou, quebra tudo que foi desse amor Quebra tudo que eu te dei, joga fora tudo que eu deixei Deixa quietos os planos que contei, fecha a porta por onde eu entrei Risca o meu olhar, na foto que a gente fez no mar Derrete a aliança que ficou, quebra tudo que foi desse amor É assim se a gente ama O beijo ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe o dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo E aí a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Não é demais Não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei O que por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Já passei E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe o dia O inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Eu andei E a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Não é demais Se é por você Se é por você Eu hoje Ninguém O rádio escutei A nossa canção A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você Eu quase chorei Já passei Já passei Já passei Já passei Ninguém No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Porque por você Já passei Já passei Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão pra sorrir Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então casse-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim Casse-se comigo na igreja e no papel Vestido branco como quem no ar de mel Diga sim pra mim Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pintada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então casse-se comigo numa noite de luar Vestido branco como quem no ar de mel Diga sim pra mim Eu prometo sempre ser o seu abrigo E na dor o sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel Ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei, você nem liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor Casse-se comigo Casse-se comigo Casse-se comigo Meu amor Eu sei, você nem liga pra essas coisas Vim de mais um sonho de amor Novamente sopro da dor Me entreguei a quem não mereci Outra vez Fim da nossa história de amor Me feliz enquanto durou Descobri Todas suas mentiras Vou me refazer de novo Todo tempo que perdi Vou sair Vou curtir Vou dar pra madrugada Tentei mudar Tentei mudar Não tenho em nada Vou sair Vou curtir Vou te abradurar Tentei mudar Tentei mudar Segue sua vida Que eu Vou seguir a minha Ninguém me segura Que eu Vou curro cantar Pra esquecer que esse amor Segue sua vida Vai Segue sua vida Que eu Vou seguir a minha Ninguém me segura Que eu Vou perder a linha Segue sua vida Que eu Vou cantar Pra esquecer Que esse amor Bate na palma Da mão Bate Vou me refazer Vou me refazer Vou me refazer Tentei mudar Tentei mudar Não tenho em nada Vou sair Vou curtir Vou dar pra madrugada Tentei mudar Não tenho em nada Segue sua vida Vou seguir a minha Ninguém me segura Que eu Vou cantar Pra esquecer Que esse amor Doeu Segue sua vida Que eu Vou seguir a minha Ninguém me segura Que eu Vou perder a linha Segue sua vida Que eu Vou cantar Pra esquecer Que esse amor Lalaia Vem Lalaia Vem Lalaia 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 Segue sua vida Que eu Vou cantar Pra esquecer Que esse amor Doeu Lalaia 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 Segue sua vida Que eu Vou cantar Pra esquecer Que esse amor Doeu Lalaia 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 De tudo reclama e mesmo se faça o que quer Vai dizer que não quis, não dá pra te entender Se nada tá bom pra você E nada adianta se tudo te dar ou quiser Pra te fazer feliz, pra te fazer querer Mas nada tá bom, pelo amor de Deus, bora Pelo amor de Deus Não gosto demais de você, mas primeiro de mim Pelo amor de Deus Eu acho melhor te esquecer pra não ser o meu fim Eu falei que tô, vai, tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Eu falei que tô, vai, tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Bem com Lala Lain vai Querendo ver se o meu caminho Desabafo Você Segue sua vida quiets Capital Você Tô de saco cheio de você Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gosto demais de você, mas primeiro de mim Aí, tem que ser só assim Pelo amor de Deus Eu acho melhor te esquecer pra não ser o meu filho Eu falei que tô Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Eu falei, eu falei, eu falei Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio de você Tô de saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Firmou o pagode Firmou o pagode O saco cheio de você